Sou eu. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesta noite na nossa Casa Espírita, que é um excelente bênção, um excelente amor. Sintam-se abraçados por nós encarnados e pelos Espíritos Codentores da nossa Casa também, que permaneceram aqui há horas, os aguardando para nos receber carinhosamente. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura, que é a leitura 48, que a Salete vai nos fazer. Depois a gente dará continuidade. Boa noite a todos. Boa noite. Iremos fazer a leitura hoje, nós iremos ler e pedirar e orar, de Carlos Baccelli, do Irmão José. É a leitura 48, o que mais aborrece? Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Não procuremos os outros apenas as confirmações de nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Em matéria de verdade, sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com os complacentes olhos da vontade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência, ecoando em lados alheios. Não desprezemos a crítica de todos, da pessoa e da cobra, é que se faz o sonho contra a sua picada. Então, essa leitura aqui é importante para sabermos, né? Quando a crítica é construtiva, vamos pensar, analisar o que estamos falhando, né? Para nós melhorarmos. Nós dizemos um boa noite especial para os nossos... Quem está assistindo em casa, pela internet, sintam-se abençoados, sintam-se abraçados. Que essa noite sejamos abençoados realmente pelos nossos mentores. Mais uma vez, a gente quer falar dos cursos que nós temos na nossa casa. Na terça-feira, Livro dos Espíritos online, pela plataforma Zoom. Quarta-feira, é o livro Céu e Inferno, que já é o quarto ano dos cursos, pela plataforma Zoom também, online. Na terça-feira, nós temos o Livro dos Médiuns também, presencialmente e online. Na quinta-feira, nós estamos tendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Por enquanto, nós estamos tendo presencialmente online, mas pode ser que na próxima semana o Evangelho fique somente online. Tá bom? Sexta-feira, nós já estamos tendo o trabalho de tratamento e as explanações do Evangelho toda sexta-feira. Com tratamento, a pessoa vem, passa pelo plantão, faz a ficha e faz o tratamento durante quatro semanas. Se precisar continuar, se quiser continuar, pode continuar. Tá bom? Outro aviso que eu preciso dar, a palestra de segunda-feira que vem vai ser online. O expositor não vai poder vir presencialmente. Mas nós estamos providenciando a nossa tecnologia para ficar ótimo, para todo mundo poder assistir muito bem. Tá bom? Bom, vamos agora nos preparando para fazer a prece inicial, vamos fechando os nossos olhos, vamos entrando em conexão com Deus, em conexão com o alto. Agradecendo a Deus, nosso Pai maravilhoso, Criador do Universo, pela oportunidade abençoada de estarmos reunidos mais uma vez durante a noite. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, o Governador Planetário da nossa Terra querida. Por todos os ensinamentos, por todos os exemplos que Ele nos deixou. Agradecemos também a Allan Kardec, pelo tesouro de bênçãos, pelo tesouro de luzes que é a doutrina espírita. Por esse legado maravilhoso que Ele nos deixou. Mestre Jesus, ampara-nos nesta noite, Senhor, através dos Teus emissários celestiais, Trabalhadores da sua Seara de amor, pelos nossos mentores queridos, trabalhadores espirituais da nossa casa, que incansavelmente estão sempre nos auxiliando. Envolva-nos, Senhor, envolvendo também a nossa expositora Jane, abençoando-a, inspirando-a na sua palavra, que a sua palavra seja acessível ao nosso entendimento. Que possamos, Mestre querido, caminhar pela nossa estrada da redenção, amparados nos Teus ensinamentos, amparados nos ensinamentos de Allan Kardec, Senhor, vencendo as nossas dificuldades, trabalhando pela nossa edificação espiritual, auxiliando todos aqueles que compartilham a nossa jornada. Que possamos, Mestre, espalhar as luzes do Teu Evangelho, por onde andarmos, em todos os lugares aonde estivermos. Que possamos colaborar pela regeneração do nosso planeta, que está em processo atualmente. Que a Tua luz envolva-nos e envolva toda a humanidade, envolva os lares de todos aqueles que estão assistindo a nossa palestra por via internet. Que todos sejam abençoados, que as nossas águas sejam magnetizadas, que seja colocado o medicamento que cada um necessita no nosso copinho com água. E agora, Senhor, nós elevamos o nosso pensamento a Ti, como se estivesse na nossa frente, Mestre. E dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, no céu, na terra, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Que esta prece, Jesus, se transforme em bênçãos, em vibrações amorosas, para o nosso planeta, para toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Eu agora conclamo a nossa querida esposa intelectual, que assuma. Olá, clamo, meu Deus do céu, precisa disso tudo. Boa noite, queridos. Boa noite, querida, que está lá no cantinho. Gente, hoje eu estou me sentindo como se fosse a primeira vez que estou fazendo. Não é palestra, não acontece. Estou tremendo. Estou nervosa. Gente, quando eu não estiver nervosa, como vai ser? Tanto tempo afastado das fisionomias maravilhosas, que a gente parece que estava precisando, parece que não estava precisando, desse contato, dessa ligação, desse carinho, desses olhares tão penetrantes, e que traduzem para cada um de nós, entre si, principalmente para que se aborda, como disse ela, de falar de algo tão importante que é o Evangelho de Jesus. Os ensinamentos do Mestre, né? Os ensinamentos que o Mestre nos trouxeram. Mas, apesar da distância que foi tão grande, desde que iniciou essa prova tão árdua, que todo o planeta passou, passamos. Possivelmente, acredito que passamos, estamos aí firmes, fortes e equilibrados, dentro de um princípio de fortalecimento que buscamos, vencendo a dificuldade. Pode ser que a dificuldade não tenha sumido na totalidade, mas que nós estamos vencendo essa dificuldade, já estamos. E nós, que temos uma religiosidade, independente de sermos espíritas, católicos, protestantes ou qualquer outra filosofia, e que promulgamos no nosso coração a vontade de vencer, de estar bem, é isso que sustenta todo esse arcabouço de paz, de harmonia, de tranquilidade, para que nós possamos conseguir mais resultados favoráveis lá na frente. Então, vamos continuar nessa luta, nesse trabalho, nessa prece, às vezes, silenciosa, nessa conformação ligada especificamente aos princípios doctrinares, que essa doutrina, a doutrina dos Espíritos, nos ensina. Então, hoje, nós não vamos ensinar aqui, a respeito de um tema muito importante para todos nós, que é a prece. A prece tem uma série de situações, de ensinamentos. Nós vamos apenas, aqui, hoje, mostrar entre nós, aqui entre nós, a necessidade de nós nos envolvermos na prece. Não é a prece nos envolver, não. É nós nos envolvermos na prece. É sabermos abrir nossos corações, para que tudo aquilo que pedimos ao Pai, nos seja atendido. É lógico que a gente sabe que tudo tem a sua limitação, tudo tem a forma como a coisa é pedida, como a coisa vem para nós, e o nosso merecimento. Então, a prece é um recurso, uma ferramenta que nós vamos usar sempre, inúmeras vezes, na nossa existência. seja, desencarnados ou desencarnados. Oramos, outras vezes, aprendemos, antes de sermos espíritas, nós rezamos, porque, às vezes, repetimos frases, mas, fazemos essa reflexão, para buscarmos algo em nosso favor. Ou em favor de alguém, ou em favor de uma situação, ou em favor, às vezes, até, de uma coletividade. Então, é um recurso fundamental, para que nós nos aproximemos, cada vez mais, desse Pai maravilhoso, que é o nosso Pai Celestial. Então, é um recurso primordial para nós, que somos espíritos encarnados no mundo físico, mas, que um dia, retornaremos ao mundo espiritual. Então, não é só porque estamos encarnados, que temos que dialogar com o nosso Pai. porque as dificuldades na encarnação, são muitas. Nós, quando viemos para cá, pedimos uma série de provas, que, às vezes, a gente fala assim, se eu soubesse que era assim, eu não tinha aprendido isso. Se eu soubesse que ele era assim, a mulherada fala, né? Eu não tinha aprendido para casar com ele. Se eu soubesse que ele era desse jeito, não tinha aprendido. Então, as dificuldades, são muitas. E, às vezes, para que nós não invendirmos para frente, cada vez um passo à frente, para não darmos um passo atrás, que, na minha simples ignorância, eu acho que a gente não dá passo atrás. A gente para. Passos atrás, não damos. Porque conquistamos tudo aquilo que, até aquela data, nós estamos vivenciando. Mas, quando se trata de buscar uma melhoria, é este recurso que vai nos dar o impulso para que nós cheguemos lá na frente. E, através dessa prece, a gente pergunta assim, como é que eu faço essa prece? De que forma que eu vou fazer essa prece? Não tem fórmula. Todos nós sabemos invocar algo em nosso favor. seja com uma palavra, com mil palavras, seja de uma forma decorada, de qualquer forma, nós sabemos. Nós sabemos fazer uma coisa que eu não conheço. Uma criatura que não sabe é pedir. Nós somos e doemos. Somos. Todo mundo balançou a cabeça. Que maravilha. Nós somos e doemos. Nós pedimos porque nós queremos algo. Como criança. E aí, dois filhos chegaram pedindo para a gente. Mamãe, me dê isso. Papai, me dê isso. Já falei que não tem. Já pensou se Deus fizer isso conosco? Eu já falei que não vou dar isso para você. Já falei que você vai ficar do jeito que você está. Não adianta pedir coisa diferente que eu não vou lhe dar. A gente ia chorar aos bons botões. estudiê-los. Na realidade, o Pai não age assim conosco. Muito pelo contrário. Ele dá tudo aquilo que a gente quer. Mas, em outra partida, quando ele mandou o nosso Mestre Jesus para cá, ele disse para Jesus, passar os ensinamentos dele, passar as orientações em nome do Pai, e Jesus disse, se estivereis em mim, estivereis comigo, tudo o que perdides, eu te darei. É uma condição da prece. Olha que silêncio, hein? Todo mundo, cada uma interrogaçãozinha na cabeça. Que maravilha que a interrogação se fez. Nós, para conseguirmos o que pretendemos, temos que estar dentro dos preceitos que nos ensina o nosso Mestre Jesus. Aí, a gente pode fazer uma pergunta, então, quem não é religioso, quem não conhece Jesus, quem não conhece os ensinamentos da doutrina espírita, ou, pelo menos, quem não é católico, é de uma religião completamente diferente do católico, não consegue nada. Mas, mas, estar com Jesus não significa estar só com aquele, aquela criatura que nós conhecemos, há 12 mil anos atrás, que acompanhamos lá, para levá-lo à cruz, e hoje, a gente está em nome dele, buscando a revisão. Mas, qualquer religião, qualquer filosofia, acima dela, tem o nosso Pai Celestial. Então, quando eles estiverem comigo, isso significa, estiverem com Deus, com seus preceitos, entendendo que suas criaturas, criação desse Pai, enquanto estiverem respeitando as leis da natureza, as leis divinas, aí, o que pedirem, será perdido. Só que, não podemos pedir coisas absurdas, porque, a gente, às vezes, não pode carregar, aquilo que pediu, a carga é muito grande, é pesada, painosa, então, tudo tem a sua medida, tudo tem o seu tamanho. Pergunta-se, que forma que devemos, então, pedir a Deus? Em primeiro lugar, a simplicidade. Não é com muitas palavras, que a gente vai convencer o Pai. Já pensou? Os homens, até que são um pouco mais calmos, eles falam um pouco, mas a mulherada fala, eu falo. O Pai, dizem, não, cala a boca, já falou muito, para, não pede mais, eu já sei o que você quer, eu já sei o que você precisa. Desculpa, eu estou brincando assim, mas é necessário que às vezes a gente desligue um pouco dessa seriedade, que o aumento nos impõe, para que nós possamos também entender, nós pedimos, mas também, além de pedir, nós temos que ver qual é a responsabilidade que nós temos quando assumimos isso que nos foi conceder. o que vamos fazer com aquilo que pedimos? Temos condições de carregar? Materialmente falando, ah, eu quero comprar um ar-condicionado, chega na loja, me dá um ar-condicionado, o cara, ela vende para você, aí você, pode levar, ah, mas eu não consigo carregar, é pesado, aqui não tem entrega, e agora, como é que eu faço? A mesma coisa são nós, o que é que vamos pedir ao Pai? Pedir, que Ele, nos dê, a força, a coragem, para seguirmos a nossa caminhada, e com poucas palavras, não precisa muitas, porque não é cansando nosso Pai Celestial, que Ele vai nos ouvir, precisa às vezes, de palavras, articuladas, baixo pensamento, a prece é um meio de comunicação, é aquela conexão, que nós fazemos, com esse Pai Celestial, e esse Pai, conecta-se, muito facilmente com nós, agora, nós, temos uma dificuldade tremenda, porque, segundo, a linguagem da época, a nossa banda, vem muito larga, então, a nossa ligação com Ele, é muito mais difícil, agora, só que Ele entra em contato conosco, muito rápido, imediato, porque, porque, Deus, está em nós, Ele não está longe de nós, Ele está conosco, Paulo, em atos dos apóstolos, diz, nele vivemos, e nele existimos, então, o nosso Pai Celestial, está sempre, conosco, não há aquela diferenciação, não, porque eu sou mal criado, ou que eu sou mal educado, ou porque eu grito muito, ou porque eu sou pobre, ou porque eu tenho um gênio muito forte, e Deus não está com Deus, Deus está com nós, agora, será que nós estamos com Ele? Isso que nós vamos ter que refletir, e essa reflexão, é muito importante, e eu trouxe aqui, para os senhores, não mesmo o intuito de falar direto sobre a prece, eu trouxe algumas colocações, para que nós nos situemos, naquilo que nós precisamos, buscar, raciocinar, a respeito, desse tema, que é tão importante, e, alguém, alguns de vocês já ouviram falar aqui, uma parábola, que chama-se, a parábola do fariseu e do publicano, já ouviram falar alguma vez? Não, fariseus, eram aqueles homens que escreviam, ou também os escritores da lei, toda uma série de qualificações, naquela época de Jesus, e o publicano, na linguagem dele, na maneira dele ver, eram pessoas de má vida, eram pessoas cívicas, não tinha nenhuma qualificação, então, tem uma parábola, que eu trouxe um pedacinho dela, na íntegra, que diz assim, subiram dois homens ao templo, para orar, um fariseu e um publicano, aí o fariseu, orava de pé, e diziam assim, graças te dou, ó meu pai, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, e adúlteros, e não ser também, como aquele publicano, já deu para pensar? Eu, por mim, jejum duas vezes, por semana, e pago o dízimo, de tudo quanto possuo, apartado lá no cantinho, que estava o publicano, que nem sequer, ousava vender os olhos, para o céu, ficava sempre baixo, assim, recolhendo, batia no peito, e exclamava, meu Deus, a piedade de mim, pecador, deu para raciocinar? Cada um tirou sua conclusão, então Jesus complementou, dizendo o seguinte, digo-vos, acrescentou Jesus, que este, o publicano, voltou justificado para sua casa, o outro não, porque todo aquele que se exalta, será humilhado, e todo aquele que se humilha, será exaltado, isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, eu preciso ir adiante, na explicação, do que aqui está, é para que nós reflitamos, tenho certeza, que nós te pegarmos agora, um papel entregado a cada um, aqui, e dizer, explique para mim, em tuas linhas, o que você entendeu, com a diversidade de entendimento, no entanto, no âmago, no zéreo, dessas respostas, o sentimento é o mesmo, o outro é orgulhoso, ainda apontou, aquele que não tinha a mesma condição dele, o outro foi mais simples, apesar de ser considerado de má vida, e esse realmente está salvo, significa, não significa, que porque ele era um homem de má vida, na concepção da época, ele estivesse, quites com a justiça de Deus, não é isso, mas a forma como ele falou, então pergunta-se, como orar, com simplicidade, ele só pediu a Deus, que apiedasse, que tivesse piedade dele, e é isso que nós precisamos, imitar o publicano, pedir que Deus se apiede das nossas faltas, dos nossos pensamentos maus sãos, da nossa incompreensão perante a vida, da nossa falta de ajuste na família, da nossa falta de carinho, de amor que precisamos dar uns aos outros, do abraço fraterno, do coração aberto, ao progresso do Espírito, então esta lição, é para que nós reflitamos, no livro do Evangelho do Espírito do Espiritismo, nós vamos encontrar essa passagem, por isso que a minha proposta foi essa, trazer alguns itens, para mostrar, que para se falar da prece, não precisa pegar exatamente, uma lição que fale da prece, está subentendida, nas ações, a prece está subentendida, nos comportamentos, nos relacionamentos, nas leituras, seja ela religiosa, seja ela um livro científico, um romance, sempre tem algo onde nós vamos raciocinar, e comparar com nós mesmos, será que eu ajo dessa forma? Será que eu posso fazer, tão bem quanto? Ou eu estou agindo errado, tão quanto aquilo que eu li? Para que nós reflitamos. Há também na luta, no livro, Vinha de Luz, é uma lição, capítulo 98, e o título é, A Prece Recompõe. Alguém já leu essa lição? Quem tem o livro, Vinha de Luz em casa? Gente, a Bíblia, só você, beleza, mais um, né? Então, vamos comprar o livro, Vinha de Luz, a Bíblia, a lojinha que tem, vai vendendo, é importante, nós queremos mostrar o seguinte, eu vim com um propósito, mostrar, quanto nós temos de apontamentos, para estudarmos, lê-los, estudarmos e entender, sem esperar que alguém venha aqui à frente, falar, bateu a boca o tempo todo, para poder dizer, a prece é isso, e os ensinamentos ali estão. Então, Emmanuel diz, para nós o seguinte, no livro, Vinha de Luz, diz assim, presta atenção, é o versículo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, diz assim, e tendo orado, moveu-se, o lugar, em que estavam reunidos, difícil, e tendo orado, o lugar, que eles estavam reunidos, moveu-se, se eu tomarmos, ao pé da letra, o que significa? Ele está dizendo, que os apóstolos, estão reunidos, terminaram de orar, aí o meu papo, eles tiveram, moveu-se, aí a gente faz assim, teve o tremor, teve algum cataclisma, ou algum efeito mediúnico, na linguagem de hoje, mas o local moveu, imagina os senhores, a gente está aqui, tentando orar, então, alguém fala, se essa sala se mover, corre todo mundo, corre, é terremoto, algo assim, está acontecendo, mas olha, Emmanuel, na sua felicidade, na sua linguagem, fantástica, ele nos traz, uma explicação, que transcende, a essa colocação, e ele diz para nós assim, presta atenção, na construção, de uma simples casa, há que depender, um longo esforço, para ajustar o ambiente, o ambiente, próprio, melhorando a construção, removendo óbvices, eliminando as perezas, e melhorando a paisagem, significa, quando vamos construir uma casa, a gente tem que primeiro, fazer a terraplanagem, limpar tudo, para começar a construir, a casa naquele terreno, ninguém constrói uma casa, em cima do matagal, ninguém constrói uma casa, em cima de um terreno, que só tem pedra, ninguém constrói uma casa, em um terreno, que não tem como, colocar os alicerces, então, dá um trabalho tremendo, isso, então, para construir uma casa, a mesma coisa, diz a irmã, uma gente, é, do jeito que, para construir uma casa, é necessário, acertar o solo, que está rugoso, é preciso também, muitas vezes, alterar o chão, e torná-lo, uma paz, forte, se a gente, trouxer isso, para a gente, então, é necessário, quando nós, oramos, nós também, temos que lembrar, que nosso solo, é rugoso, que nosso solo, está cheio, de apetrechos, que não fazem parte, de nós, que tem que estar fora, que somos, espíritos, em evolução, e cada vez mais, nós vamos nos burinando, e ele diz aqui, para nós, isso, são os instrumentos, que vão movimentar, tudo aquilo, em nós, o instrumento, que vai movimentar, toda essa rugosidade, do nosso espírito, é a paz, é ela, que vai fazer, com que, aquele terreno, que nosso coração, nosso espírito, se abra, fique pronto, para receber, as benesses divinas, fique pronto, para entendermos, o que o nosso pai, tem de nós, e Emmanuel, sabiamente, diz assim, assim também, na esfera, da congelação, de ordem espiritual, nas edificações, da paz doméstica, ele começa, logo, na paz, do lar, nas realizações, de ideais generosos, no desdobramento, dos serviços, edificantes, hoje, providenciar, recursos, de entendimento, geral, com vista, da cooperação, à responsabilidade, e ao progresso, por uma ação, imprescindível, e sem dúvida, a prece, representa, a indispensável, a lavanda renovadora, demovendo, obstáculos, do terreno, duro, da, incompreensão, então, tudo, que ele está, nos mostrando, e diz para nós, a incompreensão, torna o terreno, do nosso espírito, inferno, incapaz, de perceber, aquilo, que o nosso pai, espera, de cada um de nós, como é que vamos, estabelecer, uma comunhão, com o pai, uma comunicação, com o pai, se não tem, um caminho, para chegar a ele, se a nossa, a ponderada, da nossa internet, mental, é curta, se nós, não temos, a capacidade, de buscar, um conhecimento, maior, para saber, como chegar ao pai, não é chegar, caminhando, mas chegar, através, da mente, da nossa, casa mental, do nosso, sentimento, do nosso, esforço, então, livro, vinha de luz, tem muitas, lições desse livro, ela é muito longa, essa lição, mas, é importante, e releveremos, que orar, é o curso, fundamental, é o recurso, fundamental, para a mudança, de atitude, para a mudança, de sentimento, para mudanças, de pensamento, enfim, para começarmos, a planear, o solo, do nosso espírito, para que possamos, ter uma comunhão, efetiva com o pai, portanto, quando ele disse, orou, e o local moveu-se, não foi o local, a casa, ou o terreno, que se moveu, é que, nós nos movemos, para um outro pensamento, para um outro sentimento, então, oramos, e mudamos, a nossa casa mental, quando nós oramos, nós sintonizamos, com o mais alto, com as coisas, que vão fazer, bem, para nós, mas, não pode ser, só naquela hora, tem que ser, naquela hora, e continuado, não é que, vamos virar, como diz, os nossos, os amiguinhos, católicos, que ele faz, é uma piada, parece um piada, fica o tempo todo, eu rezo, não é isso, orar, basta pensar, em Deus, nós estamos orando, conversar com esse pai, porque, ele está em nós, e nós estamos nele, vamos encontrar, essa colocação, no livro, no livro, a Gênesis, que trouxe até aqui, para a gente ver, no capítulo, segundo, cujo título, é, Deus, vamos ler, onde tem, a existência de Deus, e no item 20, a providência divina, vamos estudar, a natureza divina, providência, significa, o amor, que o nosso pai, tem, pela sua criação, tem por nós, então, a providência divina, ele está conosco sempre, e através, do fluido universal, que rege tudo, ao redor do nosso mundo, do mundo terrível, vou discutir aqui, os outros, não vamos falar do nosso mundo, está em emanação, desse pai, ele não está distante, está aqui, está em nós, e nós, é que precisamos, estar com ele, porque, nele, nós estamos, agora, será que nós, estamos com ele, se nós, será que nós, caminhamos, nos nossos pés, e os espirituais, e vamos até lá, vamos até ele, isso é que a gente, vai ter que começar, a repetir, mais uma outra, colocação, que eu quero mostrar, para os senhores, mais um review, depois eu vou deixar, com a Melinda aqui, os nomes dos livros, dos itens, e ela vai passar, você passa para ele, não é a Melinda, então vamos lá, no livro pão nosso, quem tem o livro pão nosso aqui? Oh, meu Deus, você vai rascar as folhinhas, você vai espechar todo mundo, está bom? Então vamos lá, no item 59, há uma lição chamada, sigamos até lá, não é até lá, na lanchonete, não gente, nós vamos até lá, então é que a gente vai, e nessa lição, o nosso querido Emmanuel, diz também para nós, vou só deixar um pedacinho, para vocês ficar curiosos, alcançaremos, todos, ele não diz, o espírita, ou aquele, ou o homem, ou a mulher, não, alcançaremos, todos nós, a época das orações, integralmente atendidas, aí tem gente, que diz assim, ai, mas eu rezo tanto, eu oro tanto, e nada acontece, parece que, quanto mais eu rezo, mais dá errado, vocês já ouviram, eu sei que vocês nunca falaram isso, mas já ouviram, nem falar, e tem outros, que ainda falam assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, não é? Mas olha gente, será que a gente, está pedindo o certo? será que nós, em vez de pedir ao pai, que nos abençoe, que nos dê força, confiança, sabedoria, para enxergarmos, o que é que estamos fazendo, qual o nosso merecimento, nós estamos pedindo ao pai, para, eu não aguento mais, fulano, eu não aguento mais, aquele emprego, eu não aguento mais, porque que isso aqui, está errado, construir essa casa, a casa só viva, emplazando água, a gente pede, para que, o nosso pai, mude, as circunstâncias, da vida, vai ser atendido, será que, aquela circunstância, não era necessária, para nosso crescimento, e o que é que, temos que fazer, pai, me explique pai, me diga, pelo amor de Deus, como a gente chama o coelho, para ele mesmo, por que que eu estou passando, por essa dificuldade, abre minha mente, para que eu entenda, por que que essas coisas, acontecem, dá-me força, sabedoria, essa prece, vai ser termina, sim, então, nessa lição, ele vai nos mostrar, que tudo aquilo, que a gente pede, que diz respeito, a mudança de circunstâncias, dificilmente, vai ser atendido, que as circunstâncias, é a nova propulsora, para a nossa evolução, para que façamos melhor, para que façamos diferente, para que cresçamos com aquilo, já no que diz respeito, a nossa mudança interior, ao nosso sentimento, a maneira de falar, a maneira de sentimos, a maneira de observar, as coisas divinas, a essa vai ser atendida, só que a gente tem que, aprender a perceber, esse atendimento, o pai, na sua sapiência, nos atende, de maneira que você, nem percebe, e quando a gente, recebe, eu sabia, que eu tinha sorte, ia, a mudificação, a mudificou, está vendo, na realidade, nós é que, buscamos, compreender, porque aquilo acontecia, e mudamos, a nossa atitude, inclusive, nosso padrão mental, então, essa lição, nos mostra, que tendo orado, o local, moveu-se, nós é que, nos movemos, saímos, daquele pedido, das circunstâncias, da modificação, das coisas, para, sabermos, mudar, nós mudamos, através do nosso pensamento, porque, nós moramos, na nossa casa física, mas na realidade, nós não moramos lá, nós moramos, na casa, na nossa casa mental, no nosso, o nosso pensamento, é que vai formar, a nossa vida, e a nossa casa mental, então, é importante, vermos, que nesse livro, maravilhoso, nós temos, orientações, a respeito, de comemorar, maravilha, não é? Então, eu acho, não sei se eu estou, maravilhoso, mais um livro, Boa Nova, quem tem o livro Boa Nova? Ninguém tem, eu tenho, eu estou, até a biblioteca, não adianta, ela está fora, só vocês é que me interessa, vamos lá, no livro Boa Nova, capítulo 18, há uma lição, lindíssima, mas é imensa, mas é uma conversa, de Jesus, com Simão Pedro, e Simão Pedro, é a ocasião, em que Jesus ensina, a oração dominical, que é o Pai Nosso, mas olha, o nome é dominical, mas não é só dia domingo, a gente vai dizer, ela não é hoje, mas não é domingo, e ela orou o Pai Nosso, então, não foi você que orou o Pai Nosso, então, a lição dominical, foi a lição, a prece dominical, foi a prece que Jesus, naquele momento, ensinou para Simão Pedro, mas sabe o que é interessante, é que Simão Pedro, perguntou para Jesus, mestre, será que Deus ouve, todas as orações? vamos lá, o que é que o senhor lhe acha? Sim ou não? Sim. Ouve, não é? Ele não é surto, não é? Ele colocou, o filho dele sabe, que os filhos dele reclamam de tudo, pedem tudo, na minha terra, lá fala assim, Pedro, mas que é filho de viúva, não tem pai, não tem pedido, então, pede só a mãe, coitada, então, nós somos assim, e, aí, Jesus disse, como não, Pedro, desde que começou a raciocinar, vamos perceber que existe algo além dele, muito mais acima do que ele, e Pedro disse assim, na pele, ou Jesus, e por que que, há toda a diferença entre as pessoas, uns tem mais, outros tem menos, mas a história que é bonita a história, Pedro achava que ele trabalhava muito, o outro não trabalhava, que fulano ganhava mais do que o outro, que a mulher dele fazia um determinado serviço, e a outra não fazia nada, e Jesus foi explicando para ele, e no final, Simão Pedro disse, Jesus disse para ele, ou Simão Pedro disse para ele, será que Deus ouviu minhas súplicas? Eu já pedi tudo que ele modificasse a situação, então, Jesus percebeu que naquela hora, até aquele momento, ele não tinha entendido nada, do que ele tinha ensinado para ele, então, olha, aqui entre nós, que o povo lá da rua não saiba, se Simão Pedro tinha dúvida, imagina a gente, mas a gente está aqui para aprender, para estudar, para buscar, então, ele disse assim, mestre, já que o senhor está falando isso, é verdade que nós precisamos tecer, que o mundo pertence a Deus, tudo é dele, tudo é dele, e como é que a gente então vai orar? Aí foi quando Jesus, ensinou para ele, a oração do Pai Nosso, e explicou detalhadamente, cada frase da guerra, aí pergunta-se, onde eu encontro, esse detalhamento? Nessa lição do livro, do livro Boa Nova, e lá no final, no capítulo 28, a 27, 27, 28, do Evangelho, que faz, tem a prece, 28, tem a prece, prece dominical, que já tem o Pai Nosso, e cada frase daquela, com explicação, quem já lêu esse Pai Nosso, no Evangelho? Dois, vocês vão para o céu hoje, também, então, observem, não é só a palestra espírita, ou a conversa, aquele que se agora tem que falar, porque você nem sabe, se eu ouro direito também, se eu estou falando, 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 mas, não é só ouvir, o que o expositor está falando, ou o conversador está falando, é nós, para ter tomado a nossa atitude, nós somos responsáveis, por nós, mesmo, se queremos, conseguir lá na frente, um aprendizado maior, é necessário, que cada vez mais, nós nos, nós busquemos, nos entrosar, com as lições, e os ensinamentos, que os livros, que apoiam a codificação, nos traz, há um outro livro, lá vai, eu, estudei para caramba, vou falar para vocês, eu também estudei para mim, um livro chamado, Rumo Certo, quem tem esse livro? Acho que ninguém tem, eu também não tenho, eu não conhecia esse número, eu também não tenho, não vou mentir, Rumo Certo, aliás, todos os meus livros, estão em PDF, no computador, eu já tenho, mas nem, então, veja bem, Emmanuel diz para nós, a ação, a oração, a oração, é força, e a ação, é serviço, ele mostra aqui, para nós, que deve se conjugar, a oração, com a ação, não é só, pai, me proteja, pai, me dê isso, me dê aquilo, me rir do mal, e não fazer nada, ficar de braço cruzado, esperando que a morte chegar, ou então encostar-se em um barranco, esperando que caia, temos que ter ação, pede o melhor, e faz por onde é que é o melhor acontecido, e o que é que nós fazemos? Ficamos esperando, esperando do governo, esperando do pai, da mãe, a mulher do marido, o marido da mulher, do chefe, que o centro espírita nos dê, que os espíritos nos tragam, a solução das dificuldades, não é assim? Infelizmente, então ele diz assim, pela oração, pela oração, a criatura se dirige, muito mais intensamente, ao Criador, procurando-lhe, apoio e pensão, através da ação, então quando nós oramos, nós temos que agir, não é só esperar, a ação conjugada, vai dar que resultado, aí o Criador vai se fazer presente em nós, presente na criatura, agindo, em favor dela, e por ela, pela Criatura, não vou mais nem na frente, porque o livrinho, é, rumo certo, tem essa lição, que também é grande, chama-se, ação e oração, nota lição, e nossa querida, linda, maravilhosa, aqui do lado, me liga em casa, e diz assim, Júnior, eu achei uma lição maravilhosa, para que você, utilize na palestra, se você achar, eu digo, eu não sabia nem por onde, eu começaria a fazer um negócio, completamente diferente, eu preparei, slide, eu preparei, tanta coisa bonitinha, terminei esquecendo de casa, mas eu peguei o gancho dele, um livro, caminho, verdade e vida, quem tem ele? Ah, ela estava tudo, para levantar a mão, ela estava ansiosa, para levantar a mão, está vendo, você tem, não é minha filha, ela deve para todo mundo, ver que é você mesmo, a lição número 167, essa lição chama-se, na oração, é uma passagem pequenininha, está assim, Lucas capítulo 11, versículo 1, Senhor, ensina-me a orar, aí, três pontinhos, não sei o que é que tem depois, eu não procurei também, não vou mentir para vocês, mas é interessante, que ele diz, no meio da alusão assim, inúmeros beneficiários do evangelho, imploram isso, ou aquilo, com alusão, a boa marcha dos negócios, que lhes interessam, na vida da física, pai, eu quero uma casa, pai, eu quero, que meu filho, passe o vestibular, pai, eu quero, é, tudo, que o emprego do meu marido, seja o melhor, e tudo, o jeito dele, então, está errado, ele pediu, vamos pedir, somos, pedões, está lá, objetivos da prece, pedir, louvar, e agradecer, então, começou pelo pedido, que papai do céu, sabe que a gente é, criança, grandona, e ele diz aqui, em suma, quem age assim, busca a fuga, analisamente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna, deixam de lado, Jesus, o seu amor, a sua paciência, ele suporta, ele não aceita, ele suporta, porque ele sabe que aqui não é o caminho que ele quer para os irmãos dele, todas as fileiras do candidato ao seu serviço e de sua iluminação, estendendo-lhe as mãos benigna, então, Jesus está lá, sempre disposto a nos ajudar, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis, até quando vamos chorar, reclamar, pedir, lamentar, até quando? De repente, a morte vai chegar, sabemos, quantas criaturinhas lá do mundo, pereceram em poucos dias, quantos milhares de criaturas, de criança, a pessoas idosas, não esperavam aquilo acontecer, será que nós também, não pode ser a mesma coisa conosco? Não pode chegar o momento e dizer, vem cá, aí a gente vai, espera que eu vou trocar, a roupa, não vai ter com a roupa, a roupa que nós precisamos trocar, é o revestimento, da força, do amparo, da proteção, da sabedoria, da coragem, da paciência, isto é, das virtudes, que nós precisamos, que nós precisamos, que nós precisamos entrar em águas filhas, isso é o que a gente precisa, temos feito, agora, falar mal do vizinho, falar mal do marido, falar mal da esposa, falar mal do chefe, é fácil, agora, glorificar o pai, só nós, que Deus te abençoe, é só a atenção, que Deus te abençoe, desculpa, estar falando assim, mas está aqui nos livros, gente, eu não estou inventando, se eu for ler tudo, a gente vai ficar muito, muito atento, agora, todos oramos, até Jesus, orava, Jesus orava, o espírito, discórico, para nós, o maior, o espírito, o espírito puro, é, o supra-sumo, da evolução, dentro da condição, de espírito encanado, quando esteve conosco, ele orava, ele orava o pai, pedindo, lembro de uma passagem, que ele disse, pai, afasta de mim, esse cálice, então, ele pedia, ele orava, na hora das dificuldades, porque ele encarnado, também, viveu-se, as dificuldades, da encarnação, é, ele se propôs, a vir estar conosco, para nos orientar, e mostrar, que se ele conseguiu superar, nós também conseguimos, ele orava, quando estava, junto com os apóstolos, ele orava, no dia a dia, no seu trabalho, ele ensinava, as criaturas, a orar, então, Jesus orava, e Jesus está longe de nós, mas Kardec, Kardec está muito mais próximo, se afastado, do Bungurinho, Kardec se afastado, do Bungurinho, e a coisa mais linda do mundo, alguns senhores já leram um livro, chamado, Obras Póstumas, de Kardec, Kardec, orava, pedia força, para continuar, aquele trabalho, e tem uma lição, que está no livro, Obras Póstumas, está registrado, na revista Espírita, de 12 de junho, de 1856, e ele faz, uma prece, ao Espírito Verdade, que era, o seu guia protetor, que orientava, no todo o trabalho, da codificação, ele diz assim, Espírito Verdade, eu vos agradeço, pelos nossos sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição, e sem dissimulação, Senhor, se vos dignaste, lançar os olhos, sobre mim, para o cumprimento, dos vossos visígnios, que seja feita, a sua vontade, a minha vida, está em vossas mãos, dispõe-lhes, desse vosso servidor, em presença, de uma tão grande tarefa, reconheço, a minha fraqueza, minha boa vontade, não faltará, mas talvez, as minhas forças, me traíram, supri, a minha insuficiência, dai-me forças físicas, e morais, que me sejam necessárias, sustentai-me, nos momentos difíceis, e com o vosso auxílio, e o de vossos excelentes, mensageiros, esforçai-me, por corresponder, aos vossos desejos, Kardec, não era um super homem, era uma criatura, como nós, ele sentia, mais vezes, desfalecer, o cansaço físico, o cansaço mental, as intempéries, as negatividades, a própria espiritualidade inferior, que não queria deixá-lo continuar, a fazer uma tarefa, tão árdua, para trazer para nós, o que nós temos hoje, uma doutrina espírita, com um arcabouço maravilhoso, com revelações fantásticas, com orientações, para que nós possamos, subir, grava, degrava, degrava, a escala evolutiva, do nosso espírito, não apenas, temer a Deus, por temer, ou obedecer a Deus, por obedecer, porque ele é o nosso pai, obedecer, porque somos sábios, como o nosso pai, quer que sejamos, que precisamos entender, que a sabedoria, se faz presente, no nosso espírito, mas tem que colocarmos, essa sabedoria em ação, e então, é importante para nós, o seguinte, ele naquele momento, que ele estava, ele estava codificando a doutrina, foi uma fase difícil, passado quase 200 anos, já tem 200, não sei fazer conta, eu não sou matemática, estamos vivendo, uma fase de transição, de dificuldade, uma transição, uma transição, uma transição, planetária, onde nosso planeta, com todo mundo, a força do nosso pai, da indústria, está nos dando, vai sair da condição, de prova e expiação, para mundo, regenerar, então, aqui fica, através dos espíritos, os conselhos, primeiro, vamos tomar o evangelho, como roteiro, de nossas vidas, não é tomar o evangelho, porque é bonito, chegar alguém e falar, que vocês ouviram, para cada, que passou daquela porta lá, ninguém quer saber mais, como uma vez, aqui comigo, eu vou botar um segredo, que a pessoa não está aqui, mas, eu fiz uma palestra aqui, sobre o perdão, e quando eu saí lá fora, a pessoa não me viu, e eu vi que, um senhor, estava discutindo com um filho, adolescente, e ele falou assim, é porque ela não sabe, com quem, com quem, com quem a gente vive, como ele não pode, perdoar um negócio daquele, ela não tem ideia, é fácil falar, mas vai viver, então, vamos tomar o evangelho, não só para ouvir, o que o Espírito está dizendo, mas colocando em ação, segundo lugar, vamos ter a nossa consciência, tranquila, como um consolo, a gente só tem, nossa consciência tranquila, quando cumpre, nossa obrigação, qual é a obrigação, que estamos cumprindo, perante o Criador, ele nos mandou para cá, e disse, vai filho, encarnar, faz o melhor, pelaquele primeiro, não precisa fazer mágica, não precisa fazer, coisas grandiosas, mas pelo menos, faz por ti mesmo, cresce espiritualmente, volta com a consciência tranquila, que você fez o melhor, aconselha, ajuda, ama, não é? Terceiro, é termos esquecimento do mal, como estratégia, não guardar rampouro, não guardar mágoas, de vez em quando, a gente desencrava, lá no fundo do baú, aquelas mágoas, que passamos, lá quando era criança, aquelas dores, que passamos, que mamãe fez isso, que papai fez isso, não estou só comentando, não é mágoa, é mágoa, mágoa, é pesado, de carregar, a mágoa, é uma coisa, muito pesada, para nós, imaginemos aqui, cada um de vocês, que nós entregássemos, para os senhores, essa cadeira, que os senhores, já estão setados, e que ela fosse, de cimento, vamos imaginar, cada um carregando, essa cadeira, aí vocês estão, com a cadeira, aí daqui a pouco, um levanta a perna, outro levanta a outra, e a cadeira vai pesando, pesando, vai chegar uma hora, que, alguém que está orientando, vai dizer, olha, vamos sair daqui, vamos pegar um ônibus, e vamos dar o centro de Guarujos, com a cadeira, essa cadeira, é a mágoa, vai pesar, vai nos matar, nós não vamos, tentar carregar, ela sempre, porque nós vamos, parar no tempo, no espaço, então, é esquecer o mal, isso é uma estratégia, e por último, ter a prece, como fortaleza, para que possamos, conseguir, desenvolver em nós, espinhos, muito mais equilibrados, e crescer, na escala evolutiva, é necessário, que nós tenhamos, essa consciência, se nós, deixarmos, como planta, joga uma semente, no chão, e ela brota, mas deixa vir, uma geada, ver se ela não morre, deixa vir, uma seca, ver se ela não morre, é preciso que ele, vá lá, colocar uma aguinha, todos os dias, ou replante, ou coloque um adubo, nossa alma, também precisa desse adubo, e, a gente pós, ora o presente, para que nós, possamos encerrar, eu trouxe, uma mensagenzinha, de despedida, para vocês, mas não é despedida, que eu vou embora, e não vou fazer aqui não, viu, é uma despedida, do momento, está no livro, Panazo de Aventura, quem tem esse livro? Tem um soneiro de Alta de Souza, que diz assim, mensagem fraterna, e essa mensagem, é para o coração, de cada companheirinho, aqui presente, cada amigo, cada espírito, aqui encarnado, presente, e que todos nós, todos nós, vamos um dia nos encontrar, num ato se fala igualzinha a essa, mas na espiritualidade, para começar, só que eu vou estar sentada com vocês, levando o cachorro do expositor maior, porque não aprendi muito, mas, já que eu estou aqui, fazendo esse trabalho, diz a mensagem, meu irmão, tuas preces, mais singelas, são ouvidas, no espaço ilimitado, mas sei, que às vezes, choras, consternado, no silêncio, no silêncio da força, que interpelas, volve ao teu tempo interno, abandonado, a mais alta, de todas as capelas, e as respostas, mais lúcidas, e belas, onde trazer, te alegre, e deslumbrado, ouve o teu oração, em cada prece, Deus responde a ti mesmo, e te esclarece, com a força eterna, da consolação, compreenderás, a dor, que te domina, sob a linguagem, pura e peregrina, da voz de Deus, em luz de redenção, que Deus nos abençoe, e que possamos, cada vez mais, nos amarmos, através desse olhar, maravilhoso, lindo, fantástico, que vocês estão lançando, para mim, e que esse olhar, um possa olhar, o outro, e dizer, que Deus te abençoe, porque você está ao meu lado, muita paz a todos, e um beijo no coração, cada criatura, que parece que eu te amo, muito obrigado, para fazer uma prece de encerramento, para fazer uma prece de encerramento, uma prece de encerramento, que seja um início, Pai amado, unidos num só sentimento, Pai, nós te pedimos, que velai, por todos os teus filhos, filhos amados, ainda crianças espiritualmente falando, mas compreendendo, a tua grandiosidade, a tua providência, para com os filhos, que confiastes, para desenvolver este planeta terreiro, para transformá-lo num planeta, onde ele vai, vai vivenciar, o amor, na sua plenitude, Pai querido, enviaste teu filho, Mestre Jesus, nosso irmão, para que deixasse conosco, suas lições de amor, ainda temos dificuldade, de entendê-la, na sua profundidade, mas Pai, aos poucos, nós estamos, acordando, para a nossa verdadeira, profissão, que é a transformação, de nós mesmos, é vivenciar, as experiências, do corpo físico, mas entendendo, o motivo, das nossas dores, das nossas dificuldades, que são a moda, a profissora, para a nossa evolução, Mestre amado Jesus, que está bem mais perto, de nós, se é conosco, juntamente, juntamente, com nossos benfeitores espirituais, aqueles, que mais perto, de nós ficam, que ouvem, mais de perto, as nossas preços, que possamos, nesse instante, dizer, ser, ser conosco, hoje, sempre, que o nosso lar, o lar, que cada um, de nós, habitamos, possa, nesse instante, estar envado, de luz, luz, de resplanescentes, retirando, todos os miasmas, e todas as negatividades, que, deixamos, implantar, através, da nossa, incompreensão, do que, realmente, seja, orar ao Pai, abençoe-nos, Pai, que possamos, nos amar, uns aos outros, trabalhe, Pai, para que, nós, possamos, entender, cada vez mais, na sua paciência, na sua boa vontade, na sua expressão, magnânima, para que, possamos, respeitar, uns aos outros, entendendo, que, nós, não somos, iguais, que, cada um, está, numa faixa, evolutiva, e, que, sabemos, que, se, hoje, não, fazemos, o mal, é, porque, já, passamos, por essa, fieira, e, aprendemos, a ser, milhões, que, aqueles, que, ainda, se, um, fazem, farão, melhor, de, abençoe-nos, Pai, fortalece, nossos, corações, e, que, possamos, sair daqui, cada um, de nós, com a luz intensa, nos nossos corações, nos nossos espíritos, para iluminar, a cada lar, a cada criatura, com as quais convivemos, que Deus, nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus, que, nos pedimos, e, Jesus, Jane, muito obrigada, mais uma vez, seja sempre, bem-vinda, nessa casa, que, você está aqui, há mais de 20 anos, não solta muito tempo, está contando, com o sol, tem, há mais de 20 anos, muito mais, é, muito mais, o Walter, faz 20 anos, desencarnou, então, e você veio, minha antes, né, seja bem-vinda, essa casa é sua, aí, tem empatia, também, é, 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 então, agora, nós nos despedimos, dos nossos amigos, que estão assistindo, pela internet, sejam todos, abençoados, tenham uma noite, de paz, e de serenidade, já, já vai, e aí,